Os orgânicos estão em alta. No ano passado, esse setor do mercado brasileiro aumentou 20%, atingindo um faturamento de 3 bilhões de reais. Aqui no estado, o crescimento da produção orgânica foi ainda mais expressivo. É que muitas pessoas já não abrem mão dessa alimentação mais saudável e amiga do meio ambiente. Na mesa da Karina e da Emy é regra. Quanto mais orgânico o alimento, melhor. Tento levar o máximo possível de alimentos que não tenham agrotóxicos para alimentar minha família, minhas filhas principalmente. Porque são mais saudáveis e no final das contas eles saem mais baratos aqui, porque vem direto do produtor. A feira ecológica do bairro Menino Deus, em Porto Alegre, traz opções para todos os gostos. Além de alimentos que não degradam a natureza, o cardápio aqui é muito mais saudável. Nós sabemos que um dos grandes benefícios do uso de orgânicos é o fato deles não terem sido, na sua produção, ter sido usado o agrotóxico. O que a gente sabe é que tem efeitos muito maléficos para a saúde, causa inúmeras doenças, entre elas câncer, problemas do sistema nervoso. Com um crescimento de 30% na produção de orgânicos em 2016, o Rio Grande do Sul é hoje o estado que lidera o mercado brasileiro. Mas apesar de um resultado que superou o do país, os desafios não param. Para a coordenadora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, é preciso tirar do papel políticas públicas voltadas ao pequeno produtor e incentivar a assistência no campo. Eu acho que os nossos agricultores ainda sentem falta dessa assistência técnica qualificada para os nossos agricultores poderem produzir de uma forma agroecológica e de uma forma orgânica. Assistência técnica é o acompanhamento, levar a informação, o conhecimento de tecnologias para os nossos agricultores familiares. Outro problema que precisa ser solucionado é a falta de logística. Incentivar e ter mais políticas públicas para as nossas cooperativas, que elas eu acho que são fundamentais nesse processo de ajudar na logística, na questão de trazer e fazer com que os produtos produzidos na agricultura familiar cheguem nas mãos dos consumidores.